Olá pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o seguinte CB Twist 2021 vem ou não vem com farol de LED e aproveitando aqui mandar um salve para João Pedro tá aí João Pedro salve então vamos lá pessoal e enquanto isso aí pessoal não esqueça de se inscrever aí no canal né para que vocês possam receber novos vídeos e deixe também aí o pessoal o like então vamos lá então pessoal a pedida aí de um inscrito ele me perguntou o seguinte é se é o farol de LED vai vir na CB Twist se vai vir ou não né então como sempre né eu peço a vocês que deixe aí nos comentários né sobre os temas que vocês querem que eu aborde aqui então teve um inscrito que deixou esse tema aí né e como sempre de acordo com o tema que você me deixa eu vou procurar né saber de alguma coisa né então veja só é porque assim eu respondo a várias pessoas de uma vez só né é a respeito aí pessoal do farol de LED né então eu obtive a seguinte informação que ainda no caso não não está é não chegou ainda essas informações informações assim acessível para que eles passem para gente né mas uma coisa interessante que ele falou foi o seguinte que a CB Twist no caso ela tá com muitos segredos aí né disse que vai vir muita coisa boa e uma das coisas boas provavelmente provavelmente que pode vir né tem tudo para vir é o farol de LED pessoal então tem grande chance de vir aí o farol em LED agora é tipo seguinte pessoal é muita gente aí vai tá se aproveitando aí da ocasião né por parte aí do atraso da motoca tal e aí vão jogando os seus noticiário né aí das das duas uma pessoal vou falar aqui para vocês vamos raciocinar aqui para vocês entenderem melhor olha só se a pessoa anuncia né por exemplo que vai vir com um farol de LED e porventura não vem aí vai dizer assim mas rapaz fulano falou isso aí tá vendo aí é fake news então na verdade é os vendedores mesmo da Honda esse pessoal que fica aqui nas concessionárias até o gerente muito deles mesmo eles pessoal eles não tem essas informações aí mas sigilosas não entendeu essas informações elas são guardadas aí com outras pessoas com a hierarquia maior na Honda entendeu então sempre aí que vocês for chegar aí para perguntar não vai ser fácil obter essas informações não porque são consideradas né assim foi a informação como me passaram hoje são considerados é segredos industriais né então é eles só deixam para anunciar assim as coisas com mais certeza quando está mais próximo né enquanto isso eles não deixam e aí aí veja só o que é que acontece né se caso também né vocês vão vocês vão ver muito isso aí e aí e eu aqui distraído eu peguei aqui uma rua e essa é o paraléptico tá brabo parece que se esquecer até de colocar uma pedinha melhor o negócio tá brabo aqui tem a Google em cambiar então veja só as informações com com como elas com elas Como elas chegam, pessoal É quando está mais próximo Eles querem colocar É tipo assim Segundo eles Para dar um drible na concorrência Para não dar tempo A concorrência reagir a alguma coisa Mas aí também foi o que eu disse a ele Eu digo, rapaz Agora também Se demorar muito Como vocês estão dizendo Para dar esse drible aí A concorrência também pode estar Jogando ideias Na cabeça do povo Que a CB Twist vai sair de linha E nisso Acabar vendendo suas motos Sem se falar também É De muitas concessionárias Pessoal Que já está aí Com suas CB Twist 2020 E não quer ficar com ela Encalhada, né Ela quer vender Então É muito fácil É Chegar e dizer assim Não, rapaz A CB Twist 2021 Ela não vai ter novidade, não A novidade É Que tinha Já era para ter chegado Até a gente Não, não vai ter novidade, não Tem concessionário aí Que está até dizendo Rapaz A CB Twist 2021 Vai ser essa mesmo Que é 2020 Que é para vender, né Então, pessoal Pelas informações Que eu fiquei sabendo mesmo É o seguinte É Nem eles mesmos Muitas concessionárias aqui Eles não têm esse conhecimento aí, não É De uma atualização Numa moto assim Antes De ser liberado lá Pelos chefões Lá em cima da Honda, não Entendeu Então, primeiramente Eles Ele só consegue Saber de alguma coisa Quando é liberado Lá em cima, né Então, hoje até Eu perguntei, né De uma paizinha aqui Um inscrito meu Perguntou aí Está no canal Se vai É Se o farol de LED No caso, né Se vai vir Ou se não vai vir Porque Tem gente aí De concessionária Que está falando Que Que a CB Twist 2021 Ela não vai ter Atualização, não Que só vai mudar No caso É Os faróis Ou os faróis, não A pintura E no caso O adesivo Aí foi quando Ele me disse Que isso aí É jogada De muitos donos De concessionária Para vender Suas motos Então Aí resta A gente espera Assim como eles Me falaram Até O final aí Do mês de outubro Aguardar para ver O desfecho O que é Qual é O dos segredos Que eles estão Trazendo aí As sete chaves Mas De uma coisa Eles me garantiram Não De uma coisa Não De duas coisas Me garantiram Que diz Que essa B-Twist 2021 Ela vai vir Né Com Coisas novas E junto Com as coisas novas Um precinho Também maior Né Porque segundo ele Quando uma moto É colocada Coisas novas Automaticamente É O preço Da moto Ela também Se eleva Né Então Pessoal Tá aí A Resposta Né Que eu fui buscar Hoje Para mais Um inscrito Aí De meu canal Onde ele perguntou Sobre isso aí Se A C-B-Twist 2021 Ela vem Ou não vem Com farol de LED Né Então A resposta Que eu obtive Foi essa Né Que Tem muitas chances Para ela vir Pessoal Então Eu vou ficando Pela aqui Quem gostou Do vídeo Deixa o like E se inscreve No canal Para obter Novas informações Fui pessoal Tchau 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 Tchau